Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje, para fazer uma análise bem tranquila, na verdade, um acompanhamento da operação da Natura & Co, da antiga Natura, basicamente aqui para compreender como é que fica a operação daquela empresa, dado o derretimento agressivo que a gente teve no preço recentemente, o quanto aquilo ali é justificável ou não. A operação é de cosméticos e produtos de higiene e beleza, a gente já teve uma análise anterior, onde eu pego um pouquinho mais a fundo, que está aqui embaixo, segundo trimestre de 2020, então lá para 2020, ali as marcas são a Natura, mais recentemente a Avon, The Body Shop e a Aesop, a Aesop é a parte mais de luxuzinho ali, a parte mais high-end, mais de alto nível, a grande parte do modelo com vendedores independentes, a gente vai ter ali um resuminho mais para frente aqui na análise falando sobre isso, para dar um pouco mais de informação. A última análise, como falado, segundo trimestre de 2020, mais uma vez uma questão aqui de custo de oportunidade, a operação sente os efeitos de pressão inflacionária de forma forte, eu não vejo a pressão inflacionária como estrutural, então longo prazo deve ter uma melhora com o arrefecimento dessas pressões inflacionárias, a operação com vínculo, a Europa está sendo afetada pela guerra na Ucrânia, além disso, redução de poder de compra da população-alvo ali, do cliente-alvo europeu, por essa questão da Ucrânia, mais o inflacionamento, então não de forma apocalíptica, mas a gente não tem uma previsão para o final aqui da guerra da Ucrânia, então é algo que pode se esticar um pouco mais. Isso vem acompanhado de um aumento contínuo na alavancagem, quando eu falo de dívida líquida sobre EBIT, a gente vai entrar nisso mais para frente, estou só dando uma ideia aqui de qual é o cerne da análise, sem pressão na solvência, mas não é propriamente um bom sinal. O contraponto é o derretimento considerável no preço, que foi comentado logo no começo, que torna a operação descontada, porém não o suficiente versus outras opções, minha sobrinha está ficando insana, porém não o suficiente versus outras opções do portfólio, que é o que a gente tem visto, com esse derretimento agressivo a gente tem outras operações que estão bem mais amarradas no portfólio, com uma tese bem mais alinhada, que estão em uma posição que cada real alocado aqui é um real não alocado lá. Na tela, o preço atual e o preço próximo da data da última análise, então a gente tem uma noção do nível do derretimento versus o segundo trimestre de 2020, que foi quando a gente fez a primeira análise ali, justamente vendo que era uma operação que tinha alguma coisa ainda para dar de positivo, mas que estava passando por um momento que a gente tinha que aguardar, na verdade, como é que ia ser a resolução da compra da Avon, esse resumo feito, a gente passa justamente a um do diligence, o info do social selling na tela, que são as vendedoras independentes, forte parte do modus operandi aqui da empresa, então é algo que a gente pode tirar a informação justamente do funcionamento, acaba ajudando bastante, desculpa pelo celular, acaba ajudando bastante na compreensão do modo operacional aqui da empresa, receita líquida consolidada, mostra fraqueza em todas as operações, menos aí só, que é responsável por 7,8% total, isso porque a operação atua no mais alta renda, então a gente justamente tem a proteção daquela massa salarial, é algo que eu comento corriqueiramente no canal quando estou falando de operações que operam mais no nível de alta renda. EBITDA ajustado mostra forte efeito das pressões inflacionárias, quando eu olho ali na margem, a gente tem ali uma forte pressão negativa pelas pressões inflacionárias, piora no resultado, não justifica o preço de qualquer forma, tem uma piora no resultado, mas ainda assim, gerando consideravelmente sólido EBITDA, a ponte de lucro líquido, que na verdade é um prejuízo líquido forte, mostra justamente um forte prejuízo líquido, com efeito da menor contribuição de EBITDA, ampliado ali pelo câmbio, mas de qualquer forma não é propriamente um resultado positivo, não acho que justifica novamente a precificação derretida, mas não é um resultado positivo, alavancagem com trajetória contínua de aumento. O liability management, o gerenciamento de dívida, faz com que a gente tire a pressão do curto prazo, o que alivia a solvência, a gente vê que os 600 milhões de dólares captados recentemente devem ser usados para reduzir o endividamento em 2023, mas não é, pelo menos foi o que eu compreendi da teleconferência, mas não é uma trajetória propriamente positiva. Então consolidado não é dos mais atraentes quando a gente olha justamente o resultado consolidado. A abertura das operações, apenas para quem quiser pausar, acho que é interessante para quem estiver de fato interessado na operação, dar uma olhada, mas só for your information, for your eye. Natura, ENCO, LATAM, aqui na América Latina, com receita líquida, com abertura na tela, a gente vê aí que é tanto Avon quanto a operação Natura, na sequência a gente vê a abertura da EBITDA, sempre ali com alguma informação colocada por eles aí, por ver eles lá na tela, justamente para dar uma compreensão mais aprofundada de cada operação. Na sequência a Avon Internacional, afetada claramente pela guerra da Ucrânia e inflacionamento, que reduz o poder de compra do cliente europeu que está justamente na mira aqui da empresa, está indo para o pause na tela. A The Body Shop, também afetada pela guerra da Ucrânia e inflacionamento, mais uma operação é que sofre. E por último, a Joia da Coroa, com uma participação consideradamente menor, mas ainda assim bem positiva, a ESOP, única com evolução positiva e bem positiva, mais vinculada à alta renda, o que justamente provei para ela uma proteção contra a perda de massa salarial. Ouvi o call, hoje, da alteração ali do CEO do grupo, não vejo como movendo montanhas, não foi algo que alterou propriamente grande coisa na minha avaliação da situação como um todo. reforço, não vejo a empresa num cenário apocalíptico, vejo ela num cenário negativo, mas não apocalíptico. A queda no preço, para mim, um delta exagerada, talvez esse delta não seja dos maiores deltas, mas um delta exagerado, mas o custo de oportunidade, justamente por esse delta não ser gigantesco, não me chama a atenção para a operação nesse momento, não tenho qualquer interesse no momento, dado as outras opções que a gente tem no portfólio, ou operações que a gente está mirando ali para a entrada no portfólio, e que estão bem mais, melhor posicionadas no que tange operacional financeiro, setorial, andamento da operação, e o preço ainda assim descabidamente descasado da realidade. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a prestar bolsa opera como um mero detalhe, um beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã, bom feriado para geral, de qualquer forma que a gente continua sem parar, trenzinho, tchutchu, valeu galera!